E o nosso bate-papo de hoje será com a advogada Fabiana Gonçalves, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a advocacia e redes sociais. Para quem não a conhece, a Fabiana é advogada, mãe, empreendedora e também digital influencer. É isso, Fabi? Como começou isso na sua vida, a advocacia e influenciar pessoas através das redes? Eu era gerente jurídico de um grande terminal portuário aqui em Santos por oito anos. E eu vivi esse mundo maluco, corporativo. E depois que eu tive o Bernardo, eu resolvi dar uma desacelerada. E dei aquela pirada normal, né? De quando a gente desacelera. Porque todo mundo acha que é super fácil ser mãe, mas também não é. Então a gente junta tudo. E entrei em depressão. Gordei 35 quilos. E no aniversário de três anos do Bernardo, eu me percebi muito acima do meu peso. E eu li, como todo advogado, eu leio bastante, eu li em algum lugar que anotar o que você come é muito mais fácil pra você manter a dieta. E eu montei um Instagram sem adicionar pessoas, só ia postando o meu diário alimentar. Em três meses eu emagreci 18 quilos. As pessoas começaram a pedir pra eu falar mais da minha rotina, mais da minha vida. E aí eu comecei a abrir a minha vida como mãe, como a Fabiana advogada, a Fabiana empreendedora. Que começou tudo do zero de novo. Se redescobriu após essa nova fase reeducação alimentar. Ô Fabi, então nessa sua fase você deixou a advocacia um pouquinho de lado e se reencontrou nas redes sociais que te ajudaram a superar o momento difícil que você estava passando. Sim. Me redescobri como mãe, como mulher. Uma pessoa que emagrece 32 quilos é outra pessoa, né? E eu criei, eu sou uma pessoa muito agregadora. E eu acabei criando um grupo de WhatsApp com algumas amigas pra trocar ideias sobre empreendedorismo, pra começar de novo. Porque eu tinha largado a minha vida totalmente. E esse grupo hoje é uma associação sem fins lucrativos. A gente tem só no WhatsApp 250 meninas e mais de 2 mil nas redes sociais. E a gente faz encontros mensais. E no meu... Pode continuar, tá fechado em você. É, tá fechado em você. Posso continuar? Mais de 2 mil. É. Mais de 2 mil pessoas. A gente faz encontros mensais de assuntos de interesse de empreendedorismo. Os encontros não são simples, fechados pra mulheres. São abertos ao público em geral. A gente tem apoio do SENAI e do SEBRAE. E... E quando você se percebeu empreendedora? Porque a advogada emagreceu. De repente você deixou um pouco de lado o mundo jurídico pra empreender? Empreender no quê? É, na verdade foi um super trauma, né? Largar esse mundo corporativo. E eu a princípio queria largar a advocacia de vez. Só que eu tenho 4 pós-graduações. Eu tenho 20 anos quase de formada, de experiência na área jurídica e liderança de equipes. E não dá, né? Pra você abandonar. Eu super te entendo porque comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas foi um momento em que você saiu do direito, mas o direito não saiu de você. Hoje você ainda usa as redes sociais pra dar algumas dicas. As pessoas que estão começando no direito, acabaram de se formar, elas têm que ter algum cuidado na rede social. Como que funciona o marketing e o âmbito jurídico? Tem uma linha bem tênue entre o seu marketing pessoal e o marketing que vai ferir o código de ética. Eu normalmente busco em sites confiáveis como o Senado ou o CNJ, assuntos que eu acho de interesse dos meus seguidores. E eu tenho muitos seguidores leigos, então eu também não posso falar um juridiquês muito difícil. Então eu uso, eu reposto bastante coisa da CNJ e do Senado e eu tenho um destaque no meu Instagram que se chama Seu Direito. Uma vez por dia eu posto alguma coisinha que eu acho legal. Qual que é o seu Instagram? Arroba? Diário.dafá. Eu já sigo, então já sei que tem muita coisa boa lá. Sobre empreender. Você podia dar alguma dica pra alguém que está começando, que está nessa transição? A gente tem muita mãe, muita gente que está realmente precisando dar novos caminhos, ainda mais por conta da situação política que o país está enfrentando. O que é o empreendedorismo pra você? Empreender é fazer alguma coisa com paixão e que você possa ajudar outras pessoas. É isso que você tem que ter em mente. Pra começar a empreender você precisa pensar numa coisa que vai ser diferente dos outros. Porque tem muita gente querendo empreender. Nós temos 14 milhões de desempregados no país e todo mundo acha que pode fazer alguma coisa. Tem milhões de pessoas fazendo marmitinha, milhões de pessoas fazendo brigadeiro, milhões de pessoas fazendo artesanato. Então você tem que ter o diferencial, tem que conhecer seu público e tem que fazer focado no seu público. Assim como nós, influenciadoras digitais, né? E do que mudou, da época que você criou a sua rede social pra hoje, o que mudou na Fabiana a pessoa? Não no seu profissional, porque a gente acompanha a sua trajetória, mas na Fabiana, dentro de ti, o que mudou? Eu sou uma pessoa muito mais aberta. E eu, inclusive com o grupo de empreendedorismo, eu aprendi a ser muito mais grata à vida. Eu desacelerei 900% e hoje eu busco o equilíbrio entre a minha vida profissional e pessoal e eu consigo ter três profissões diferentes ao mesmo tempo e fazer tudo e dar conta de tudo. E tem bastante advogada nesse grupo de empreendedorismo? Como que qualquer mulher pode fazer parte? Fala mais um pouquinho pra gente. Qualquer mulher pode fazer parte, mesmo que ainda não esteja empreendendo, que esteja querendo começar a empreender. Nós temos muitas dicas. A gente tem um grupo fechadinho no WhatsApp. Tem dias específicos. É muito organizado o grupo. A gente tem dias específicos pra todas as coisas. A gente tem, por exemplo, segunda e terça são dias de ajuda. Você chega e fala, oi, eu sou a Carol, eu tenho um negócio, eu sou advogada, mas eu também faço isso, isso e isso. Queria que vocês dessem uma olhada nas minhas redes sociais e que vocês, todas as meninas, as 250, olham o seu perfil, respondem todas as suas dúvidas, desde o financeiro até o seu lifestyle. E tem que tipo de empreendedoras lá? Todas? Tem assessoras de imprensa, tem pessoas que trabalham com mídias sociais, de tudo um pouco? Tem, eu tenho desde a manicure até a pequena empresária. A gente tem, na diretoria da associação, nós temos a mim, temos uma moça que é dona de uma floricultura, que faz eventos, nós temos uma outra que faz decoração de festas, temos uma coach de empreendedorismo e temos uma mídia sociais, nós somos cinco. E tem bastante advogada lá? Temos só três advogadas no grupo, de 250. É porque é muito difícil, né, pra quem começa uma profissão ou pra quem estuda cinco anos, de repente, se pegar e falar, nossa, eu estudei tanto, agora eu vou empreender, eu não vou fazer repetição. Eu passei por isso e eu sei que a gente luta, né, contra essa decisão de não estar. Mas eu acho que o direito é uma coisa que todo mundo deveria fazer, a gente usa pro nosso dia a dia em qualquer coisa, né? E eu queria te fazer uma pergunta que me fugiu, mas que já vai voltar. Ah, os encontros do seu grupo de empreendedorismo, eles são semanais? São mensais? Mensais. E pra participar, qual que é o arroba do grupo? É arroba empreendedora 55. Na biografia do grupo tem o link pra se inscrever normalmente nos encontros ou então pra acessar nosso site. Quando tá próximo do encontro, a gente coloca o link do encontro. E sobre empreender e advocacia, montar o seu escritório é empreender também, né? Você está começando um negócio e você tá doando pro seu público o seu conhecimento. Isso também é empreender. E sai bastante networking desse grupo, porque tem de tudo ali, né? Então vocês acabam fomentando entre si, é uma rede que realmente sai. Rola grana, é isso que eu quero dizer. Rola, é uma rede de indicações confiáveis. Todos os dias tem alguém assim, tem alguém que faz bolo, tem alguma dentista? Nós temos dentistas, temos médicas no grupo, temos pequenas empresárias também, temos donas do salão de beleza. Se você imaginar qualquer tipo de empreendedora, a gente tem dentro desse grupo. Fabiana, voltando um pouquinho aqui pro nosso assunto, pro nosso mundo jurídico aqui, pro nosso programa, OAB em Destaque. Quando a pessoa se forma, que ela vai fazer o início, vai escolher em que área que ela vai atuar. Existe alguma dica pra que a pessoa... Eu, por exemplo, comecei atuando em direito previdenciário e é a única coisa que eu sei fazer. Você tem alguma dica, já que você ouve tantas outras mulheres, do que... Como a pessoa focar pra não errar na hora da escolha da profissão, já que a nossa área ou o direito é tão amplo? Pra empreender, você precisa usar o seu coração e precisa usar a sua paixão. Você só vai ser feliz no seu trabalho, qualquer tipo de trabalho, se você tiver paixão no que você faz. Eu também comecei com licitações, eu trabalhava no Porto de Santos, comecei com licitações, passei pra Cível e depois fui fazer especialização em ambiental, trabalhei bastante tempo na USP com ambiental e depois voltei aqui pra Santos, trabalhando num terminal portuário, fiz empresarial, contratos internacionais e marítimo portuário. Já que o nosso assunto é ser digital influencer ou afins, me dá três dicas pra quem quer começar um Instagram, pra que tenha essa visibilidade que você tá tendo hoje em dia com tantos seguidores e eu te vejo na mídia, te acompanho. Três dicas iniciais ou principais. Primeiro, ser de verdade. Você precisa ser natural. Vídeo engaja bastante e muito mais do que foto. E fale sobre a sua vida. Foca no seu assunto, num assunto que você tem autoridade e vai nele que você vai ter sucesso. Você fala de tudo? Eu falo de tudo sobre a minha vida. Se você tá triste, você fala que eu tô triste? Não, procuro não passar o lado ruim. Ninguém quer ver tristeza na rede social. Você não vai pra rede social pra ver tristeza. Mas eu falo de assuntos relevantes. Por exemplo, em setembro eu falei sobre o setembro amarelo. Agora em outubro eu falei sobre outubro rosa. Pra passar conhecimento e até ajudar pessoas. Porque quem tá na rede social geralmente se inspira de alguma forma, né? E agora pra finalizar esse nosso bate-papo, tem uma frase que eu li já nas suas redes sociais e que eu sei que você se identifica muito. E eu queria que você finalizasse essa nossa entrevista, esse bate-papo tão delicioso com essa frase inspiradora e motivadora. Você sabe qual é? Eu sei. Eu uso bastante uma frase do Jung. Que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai tomar conta da sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então é isso aí, Fabi. Super obrigado pra você que quer saber um pouquinho mais da história da Fabiana. Do que é empreender, do que é ser uma influenciadora digital. Ou do que é fazer mil coisas ao mesmo tempo. A Prova Viva está aqui. Se acompanha o nosso canal do YouTube. Depois as redes sociais da Fabi vão estar aí. É só acompanhar. Fica com a gente que ainda tem muito mais por aqui. Fica com a gente que ainda tem muito mais por aqui.